Oi meus amores, a dica de hoje é aqui na Magalu e eu vim mostrar jogo de panelas pra vocês. Tem uma variedade, esse é da Brinox com revestimento cerâmico, fundo em doção e é de 8 peças. Vem utensílios domésticos, tampa de vidro por R$ 699,90. Por aqui também gente, eu encontrei outros. Eu vou compartilhar esse da Tramontina com vocês, é R$ 379,90, antiaderente, no tom azul. Seja gente pra mais dicas, se gostar, deixa a curtida. Tem esse daqui gente, da Tramontina, bem diferente. Olha isso meus amores. Por aqui eu compartilho móveis, elétrons e muito mais. Esse é R$ 699,90. E olha da Rochedo, gente. Tem até essa...